Criado no intuito de promover a melhoria e embelezamento das propriedades rurais através de práticas de paisagismo, jardinagem, organização de arredores e saneamento básico ambiental, o projeto Jardins do Norte Gaúcho já transformou diferentes locais nos 42 municípios da região de Frederico Westphalen, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida das famílias. Vamos acompanhar alguns dos resultados desse trabalho. O projeto regional Jardins do Norte Gaúcho é desenvolvido desde 2019 e a cada ano vem aprimorando suas ações nos 42 municípios da região administrativa da Emater de Frederico Westphalen. Este projeto já transformou centenas de propriedades rurais e agora também está se expandindo, agregando outras áreas. Este projeto, ele quer trazer melhorias para a nossa região, por isso fala Jardins do Norte Gaúcho. Queremos ajudar a mudar a paisagem da nossa região através do trabalho com agricultores, mas também em órgãos públicos, população urbana que quiser aderir ao nosso projeto, cada um fazendo a sua parte, é que nós vamos atingir o objetivo de melhorar a nossa região. Muitas vezes olhamos para outras regiões do estado, mas deixamos de fazer o trabalho aqui. Então, dentro do projeto Jardins do Norte Gaúcho, nossos colegas dos 42 municípios vêm assessorando tecnicamente algumas famílias em seu município para melhorar a sua propriedade. Também este ano conseguimos, então, implementar um curso modulado de 32 horas, onde no curso nós temos a questão da sensibilização para esta necessidade. Eu falo necessidade porque as nossas atividades agrícolas estão indo bem na nossa região, mas precisamos dar esse passo a mais, que é olhar para a sede das propriedades e também ter estas melhorias. Porque não adianta, muitas vezes, a gente até gosta do trabalho com jardins, mas acaba não aplicando a melhoria em toda a propriedade. Então, vem o trabalho com organização dos galpões, do porão, do entorno da propriedade, com saneamento e depois, é claro, a cereja do bolo, o trabalho com jardinagem. E no curso a gente coloca, então, a questão das tendências do trabalho de paisagismo. E a Imatera Regional de Frederico Westphalen trabalha jardins naturalistas, que valorizam a vegetação local e também menos artificialismos, os elementos naturais que existem nas propriedades rurais, como a madeira, a pedra. Então, são todas as orientações que a gente passa nesse curso modular. Temos também a parte de projetar os jardins, com os projetos, os desenhos, a expressão gráfica. O trabalho prático dos cursos, eles foram realizados, então, em sedes de comunidade, melhoria no entorno dos pavilhões, também espaços públicos, como frente de prefeitura, frente de posto de saúde e até mesmo trevos da nossa região e ainda avenidas de cidades também. Então, está despertando o interesse pelas administrações, pelas entidades parceiras e o projeto se expanda, além das propriedades rurais. Os cursos de organização rural e jardinagem desenvolvidos pela Imatera já foram realizados em nove municípios, Seberi, Rodeio Bonito, Erval Seco, Onda Alta, Rondinha, Nova Boa Vista, Palmeira das Missões, Liberato Salsano e Trindade do Sul. Uma forma de capacitar as pessoas para realizarem as mudanças e melhorias em suas propriedades e municípios. A gente está muito feliz com essa parceria que a gente fez com a Imatera. Foi uma experiência muito legal, a gente teve muito conhecimento e assim compartilhou com as famílias. As famílias estão muito animadas, estão adorando esse trabalho. Então, é uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo e um trabalho muito gratificante. Então, assim, o projeto tem uma pretensão grandiosa de realmente estarmos dando a nossa contribuição para a região. A Imatera chamando a população para pensar os jardins e as propriedades da nossa região a contribuir para esse embelezamento. A Imatera chamando a população para pensar os jardins e as propriedades da nossa região